Fala, galera, com mais um vídeo bom pro show nesse vídeo. 208, no segundo episódio da série Minecraft Aventura. Ei, espera. Ah, é assim ó, que eu tinha descoberto. Então, gente, eu ainda vou me desligar essa skin de Fatan Crow. Não vai ser aquela skin do Minecraft Coração, porque eu sou da Xbox, aquela skin, eu acho, né? Não sei, mas tem que parar de novo no negócio da skin do pacote. Vou jogar com mais skin, eu acho que dois tipos, mais skin normalzona. Ou eu vou criar um, mano, eu vou ver. Não comei. Falei um tempo. Ah, não sei, eu acho que não. Ih, tem um negócio aqui embaixo. Gente, se você não viu o último episódio, sabe, o primeiro episódio, veja. Mano, tá escurecendo. Ih, vou ficar assim. Vou fazer assim mesmo. Tá bom. Não. Mano, eu vou morrer. Eu vi que no Javedite eu ouvi muito bicho. De noite. Ai, cadê? Como é que eu vou falar com você? Ela tá dormindo. Tipo, eu fiz tudo assim. Sem ver. De frente. É assim que vai, né? A gente, a vida é essa. Vira assim. Então, gente. Nesse episódio eu vou catar... Não com a madeira, não. Eu também. É... Vou catar... Pedra. Caverna. E outras. Na verdade, eu acho que eu vou já começar indo com um barquinho por algum lugar. Tô sem a madeira. Olha aí que eu ia ter uma madeira. Certeza. Então, gente. Estamos só no começo da série. Certeza. Tá só começando. Vai ser muito da hora. Muito show. Pra quem não foi no último episódio, como eu tava falando... Será? Vê lá, mano. Vê a cagada que eu dei. Tá vendo vocês dois aqui? Tô no segundo episódio. Tô com dois diamantes. Ah, por que você não falou uma picareta? Não, picareta não. Um... Uma espada. Porque eu quero ser uma picareta, gente. A picareta é muito melhor. Quando eu vou ter que achar o outro, né? O outro negócio. Gente, eu vou lá pra um outro lugar. Aqui eu não tô gostando. Não quero. Qualquer coisa eu boto pra cá. Pode estar colhendo as coordenadas. Sério, como é que você faz? É assim? Eu tenho que fazer o... Ué? Ah, assim mesmo. Eu tenho que fazer... Nossa, não. Sabia que eu não ia ver diferente. Certeza. Ih, gente. Sério. Eu acho que vocês não estão disputando. Desculpa aí se o áudio tá bugado. Hum, vamos ver. Tô na chuuzinha ali. Eu não vou nele. Nossa, gente. Não tem nenhuma terra. Não tem nada. Olha lá. Só falar. Sabia. Só falar. Ali. Nossa, que lugar bom, gente. Vai ser ali mesmo. Aqui. Será. Nossa casa. Nossa primeira casa. Tá construída bem aqui. A beira do mar. Tudo certinho. Ótimo lugar. Ih, peraí. Como é que eu saio? Como é que eu saio? Como é que eu saio? É normal se eu não saber como é que eu saio de um barco. Ah. Ah. Ah, no shift. Pronto, hein. Nossa, que lugar. Perfeito. Ainda tem um pântano. Meu Deus. Que ótimo. Eu não tenho um pântano. Vou comer outro zon. Comer esse rinunga. Então, pessoal. Lá tem pedra. Meu Deus. Que eu vou ficar aqui mesmo. Vou dar uma cavadinha. Só baixar as nossas primeiras pedrinhas. O que eu preciso de pedra? Essa era a continuidade da vida. A gente vai gravar as pedrinhas aqui de negócio. Não, pera. Não. Cuidado. Eita, gente. Olha o que eu achei aqui. Mas não vou explicar isso agora, não. Não, pera. Oi, gente. Calma aí. Voltei. Aqui no áudio. Eu tava clicando o negócio por causa do negócio do áudio, tá? Que eu tava sem ajeitar. Então, gente. Vou fazer logo uma fornalha. Esses primeiros episódios não vão ser tão daora assim. Eu vou mais estar trabalhando mesmo em casa. Só fazer os itens, tipo... Os itens mais básicos. Isso aqui. Isso aqui que eu tô fazendo de comida. Vou também... Ih, tô sem madeira. Pronto. Pegar um pouquinho mais madeira. Tá bom. Só que a gente precisava. Se não, talvez não tenha muita madeira. Ainda não. A gente, vamo lá. Vamo, vamo. Vamo. Ok. Onde é que... Onde é que tá? Ah, tá ali. Vamo, vamo. Vamo, vamo. 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 Vai ter uma ravina ali embaixo pra explorar. E eu vou jogar um cavalo também, só. Logo de início eu vou pegar o cavalo. Vou fazer um baú também pra guardar esses negócios. E uma espadinha. Eita. E não, pera. Eu vou fazer uns aqui de pedra. Vou fazer um negócio de pedra. E pera. Onde é que eu tava com essa mina? Tira, deixa eu seguir. E gente, onde é que eu tava? Ah, tá aqui. Mas eu já fiquei já perdendo aquela ravina. Eita. Ué? Essa é o aberto? Ué? Ué, mano. É só isso que eu fiz nesse episódio. No próximo episódio eu vou focar mais no gosto da minha casa e fazer os outros negócios, né? Eu vou fazer, eu vou botar o meu baú aqui. E óbvio, eu vou botar os meus diamantes e as minhas maçãs douradas. Uma coisa mais importante que eu tenho. Eu tô pensando em um milionário. E eu tô falando com dois diamantes e tudo de ouro. Ah, um diamante. Olha só. Eu não tô pensando em um rico. Olha só. Uma maçã dourada. Encantada. Outra maçã dourada. Dois diamantes. Uma cela de cavalo de ouro. E duas emeraldas. E mais ouro. Ok, né? Então pessoal, esse foi o vídeo. Se gostou desse lado, você quer ver aqui embaixo. Ok? Eita, peraí. Então gente, até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Vai. Acabar com o estilo. Ah, deixa eu falar. Valeu. Falou. E tchau.